Música Fala ai galera beleza aqui é o berthra 5 A minha tescura pra ter fp1 f1 tá Quer dizer f1 tá Eu não sei se for a qual sala pra frente mas tá sim não tá E que eu vou começar aqui pelos biomas Muitas coisas aqui tão que é falso mas que eu nem vou mexer nelas tá Que que será que ai a qual sala pra mim tá o qual de saco tá Mas se for se fugado é que esses meus créditos se não é f3 Aqui são os kits com h6 Que eu acho que é qualquer falso mas que eu Eu disse que foi a espada E o foguete O cangar Olha E aqui são as patinhas que foi a unica coisa que as armas que eu estei Olhem Os minérios Deixa eu ver ai é só isso Ai que perai eu editei o item caro O foguete O foguete Eu editei também Ficou assim Que foi o que eu gostei mais Ai eu editei também o foguete com o menu O foguete Qual que é a nossa carcundrinda com o canal que eu fiz Ficou perfeito Ai é só vocês baixarem ai Eu fiquei só o link na descrição E calma ai isso Se gostou desse vídeo esquece seu like Se não for inscrito se inscreva no canal Falou E aí